Olá, bonequinha. Obrigada. Agora eu vou cantar com esses três dos mil e da Demi Lovato. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada por estar aqui com o mestrado Amore. Estou cantando aqui para todos vocês, é um maior prazer. E espero que passem na minha próxima apresentação. Amore. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?